Olá lindinhos e lindinhas, tudo bem com vocês? Bem, que assunto chato eu vou falar hoje Eu até antecipo aqui, antes que alguém tire suas conclusões Quando alguém fala mal do nosso pai, nós como filhos tende a defender É verdade? Comigo aqui não vai ser diferente É um assunto assim, bastante delicado, mas eu quero dividir com vocês Mas antes eu peço pra você que está chegando aqui pela primeira vez no canal Aproveite antes, seja bem-vindo, bem-vinda E eu peço, faço o convite aqui pra você se inscrever É, aproveite agora, se inscreva Tem outros assuntos, tem outros vídeos, tem variedades, tem tutorial Vlogs, receitas, cabelo e muito mais Então aproveite, se inscreva, pode clicar aí Senão vai esquecer, vai sair Então, faça esse convite, se inscreva aqui no canal E antes de falar sobre isso, eu vou chamar aqui a vinheta do canal Vamos! Bem, alguns dias atrás, se você não sabe, estou gravando no dia 18 de janeiro de 2017 Essa pessoa deu uma declaração bem polêmica Causou muita revolta Principalmente para aqueles que temem a sua soberania e poder Por isso que eu estou aqui Eu assim, quando vi e ouvi Eu fiquei bastante assim, impressionada Pensando como é que a pessoa tem coragem de falar Dá uma declaração supostamente inocente Achando que não vai ter consequência nenhuma Gente, eu fiquei tão revoltada e ao mesmo tempo Por pena da pessoa É, não quero aqui jogar praga, né? Enfim, desejar o mal dela Mas é a lei, existe um limite Que não deve ser transpassado Bem, estou falando aqui de uma youtuber Não vou citar o nome dela Porque, primeiro, não sou inscrito E, segundo, não acompanho seu canal Mas, devido a essa polêmica, você tende a ficar curiosa E saber do que estão falando Então, infelizmente, eu tive o desprazer de ouvir o que ela estava falando É lamentável Isso, gente, é... meu Deus, é uma coisa terrível Ela disse assim, abre aspa Tem mulheres? Parece que Deus estava batendo Não tem como falar Fecha o aspa É muito sério Teve gente até Que defendeu Dizendo Não, não tem problema nenhum Ela não quis dizer isso E tal Mas, ah, tem cristãos Tem gente que faz isso Independente de religião Nós devemos respeitar Se essa pessoa não tem temor Se essa pessoa não tem temor Segundo ela Até diz que Ora lá do jeito dela Mas tudo nessa vida tem que ter o respeito Sei que muitos já sabem de quem estou falando Tá? Engraçado Se alguém falasse mal de alguém Nossa Acho que o mundo ia cair em cima daquela pessoa Como é que pode? Você é homofóbico ou homofóbica Mas como é que ia cair em cima? Não sei lá o que Acho que ia parar até na delegacia Não sei Mas essa pessoa falando do criador do universo Que nos dá respiração Tá tranquilo Tem até defesa Não vamos falar mal Ela não quis dizer isso Bem Eu só quero aqui Finalizar Mostrando As consequências Daqueles Que não creram Daqueles que zamparam de Deus Achando que com Deus pode brincar Eu quero deixar bem claro aqui Que o objetivo do vídeo Não é ameaçar Dizer que Os cristãos Estão torcendo Para que aconteça alguma coisa Se alguém pensar assim Não é nada disso Seja ela ou outra pessoa Que brinque com Deus Que acha que Ah com Deus pode brincar Deus é amor Mas ele também é justiça Sabia? Deus é justiça Quem acha que pode brincar Tem consequência Veja alguns exemplos Em 1966 John Lennon disse Abre aspas O cristianismo vai acabar Jesus era legal Mas suas disciplinas Eram muito simples Hoje nós somos mais populares Do que Jesus Cristo Fecha aspas Depois ele foi assassinado Com cinco tiros Por um fã Será que foi Simplesmente Uma coincidência? Tancredo Neves Em seu discurso A candidatura Presidência Diz que se tivesse 500 votos Pelo seu partido PDS Nem Deus O tiraria Da presidência Ele teve os votos sim Mas não assumiu A presidência Porque morreu Um dia antes Da pós Cazuza Em um show Aqui no Rio de Janeiro Deu um trago Em seu cigarro E com a fumaça Diz Aí Deus Essa é pra você Não precisa dizer Como é que terminou A vida De Mary Lee Moon Em seu show Ela foi visitada Por um pregador Do evangelho Chamado Billy Graham E após a sua pregação Ela disse Fique com seu Jesus Eu não preciso dele Uma semana depois Ela foi encontrada morta Em seu apartamento No ano de 2005 Em Campinas, São Paulo Uma turma de amigos Já embriagados Decidiram chamar uma jovem A mãe vendo aquela situação Dos jovens estarem Dirigindo Embriagados Disseram à filha Filha Não vá Estão todos Embriagados E dirigindo Vai ser muito perigoso A filha disse Que isso mãe Nós somos jovens Temos que nos divertir Eu vou sair com eles A mãe então disse Minha filha Cuidado Vá com Deus A filha retrucou Ih mãe Pra Deus aqui não tem espaço Se ele quiser Vá no porta-malas E assim a filha Seguiu com eles Algumas horas depois Aquela mãe Recebe dos bombeiros Uma ligação Dizendo Que todos os jovens Inclusive A sua filha Tinham morrido Num terrível acidente Constataram então ali Ao abrir o porta-malas Que existia uma bandeja de ovos E que os ovos ali Estavam todos intactos Ficaram impressionados Porque devido a batida O porta-malas Não deveria nem existir Muito menos Uma bandeja de ovos Totalmente intacta Então é esse meu vídeo Então assim Espero que vocês Possam ter entendido Aí o meu ponto de vista Que uma coisa é certa Deus não gosta de souber Então é isso Ofendeu meu pai Tô aqui pra defendê-lo Eu sei que ele por si só Pela sua soberania Ele se defende Mas nós amamos E não queremos Que alguém fale mal dele E do seu filho Tá bom? Então é isso pessoal Vejo vocês nos próximos vídeos Fiquem com Deus Aproveite pra conhecer O meu canal Saindo daqui Faço um tour Pelos meus vídeos Te espero nos próximos vídeos Deixa um comentário de vocês O que vocês acham Dessa repercussão toda Que gente É pra ficar estarecido O que vocês acham Dê opinião Mande uma sugestão Também aqui Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau